E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, estamos hoje no livro Agenda Cristã. Nesse livro de André Luiz, psicografado através de Francisco Cândido Xavier, estamos de forma muito simples, no capítulo 18, trazendo algumas lembranças úteis. E a gente necessita se lembrar de muita coisa, porque o nosso esquecimento, até pela tribulação da nossa vida, é muito grande. E hoje estou lembrando de avisar os companheiros da ausência da nossa querida amiga Berenice Lima, que está, o programa gravado, nesse momento lá de pandemia, lá na instituição, no abrigo Maria de Lourdes, do Centro Espírita Altivo Panfiro, fazendo o trabalho de assistência àquelas famílias que são atendidas pela casa. E que tem crianças, jovens, o único acesso a banho, a alimentação, é através da instituição. E é interessante que o trabalho, que é a tarefa, precisa ser feita imediata. Então, a gente sempre manda os votos de muita paz. A gente sempre ora muito pela saúde, pelo empenho desses companheiros que estão no trabalho. Eu sei que muitos de nós recebemos diariamente, ela não deixa de mandar uma frasezinha de doutora Irma e mostrar um dos aspectos do trabalho lá do abrigo, né? É lá em Magé, é região rural de Magé. Então, o acesso à higiene, à conforto, realmente é pequeno. É pequeno. E ela está ali, né? Como um bandeirante, um soldado de Jesus, firme dentro daquela tarefa, com alguns companheiros que abraçam esse ideal, né? Então, é em função disso que ela, nesse momento, não está. Nesse projeto que foi do Gerson Simões Monteiro, que ele gostaria que a rádio estudasse as obras de André Luiz. E aí a gente vai continuando no carinho, no apoio, no respeito a esse grande trabalhador, que até os seus últimos momentos de vida encarnado, né? De vida física, testemunhou a veracidade da doutrina em sua vida. De teve lutas, muitas dores, mas passou como espírita. E isso é um legado muito grande para todos nós, né? Então, que o nosso Gerson possa receber, nesse momento, as flores da nossa gratidão, a luz do nosso reconhecimento pela fidelidade ao trabalho do bem, a Jesus e a doutrina espírita. Bem, então, estamos no parágrafo em que André Luiz fala assim, não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinho deveres que lhes competem no caminho comum. Isso, ele já falou sobre a questão de pedir orientação espiritual para tudo, né? E a gente, muitas vezes, pede a orientação sem observar o que eu posso fazer. Quais são os meus deveres imediatos? E é interessante que é um livrinho que eu gosto muito também, livrinho que eu falo de forma carinhosa, afetiva. Bem-aventurados os simples. É um livro, é do Espírito Valério, Valério ditado ao médium Valdo Vieira, editado pela Federação Espírita Brasileira. Bem-aventurados os simples. É uma obra muito interessante e que tem contos, historietas pequenas. Eu recomendo esse livro para aquelas pessoas que falam, eu não tenho paciência para ler. Muita gente fala, né? E aí a gente sabe que tudo é educação. Então, quando eu começo a ler pequenas histórias, muitas vezes, algumas até com notas humorísticas, aquilo grava mais no meu pensamento e eu vou desenvolvendo o gosto pela leitura, que ela é fundamental, gente, para as nossas estruturas espirituais e que refletem no corpo físico, trazendo saúde, bem-estar, boa leitura, é um grande remédio. Como diz a nossa Berenice, né? A Berenice fala assim, livros são remédios, né? Então, é o remédio para a nossa alma. Então, vamos lá. O título da lição é O Banho Esquecido. E ele começa assim. O médico desencarnado foi trazido à reunião mediúnica onde um ciclo devoto lhe rogava uma prece e um passe a benefício de uma criança doente. O menino, prostrado, gemia triste quando o amigo espiritual, instado pelos presentes, atuou pelas mãos e pela garganta do médium. Então, houve uma evocação para uma criança que estava prostrada, a criança não estava bem. E aí, o amigo espiritual roga a Jesus que socorresse a criança. Solicitou a cooperação do plano superior. Orou com extremada ternura. Mostrou-se emocionado. Comoveu os ouvintes. Então, a gente sabe que a chegada de um amigo espiritual, um amigo espiritual bondoso, superior, sempre vai comover a gente porque é uma vibração de compaixão, de caridade, de gentileza, de beleza. E aí, continua lá. Antes de despedir-se, porém, pediu sabão e, ainda incorporado, lavou garicarinhosamente o bidoentinho em grande passia de água morna. Olha que interessante. E aí, vem o Valério fazendo a conclusão. Não descure da fé Mas não despreze a assistência precisa Ajude ao enfermo com a luz da oração Sem esquecer o dom do remédio O chão é abençoado pelo sol Mas não produz sem o toque do arado É uma página que está no livro Bem Aventurado e Simples do Espírito Valério através do médium Valdo Vieira E aqui está falando isso Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto ao comezinho e deveres que lhe competem no caminho comum Por quê? Nós estamos encarnados, gente Tem deveres que são nossos O dever da própria subsistência O dever da higiene O dever do cuidado com a saúde O dever do trabalho São coisas nossas Então eu não preciso ficar solicitando os amigos espirituais para isso que é dever nosso Ah, mas às vezes eu estou fraca Então eu peço forças Eu vou pedir forças Mas não vou pedir que eles façam ou afastem de mim a tarefa que me compete pela própria questão de estar encarnado Eu sempre trago meus amigos de ocupações em missões dos espíritos quando ele fala em que consiste a missão dos espíritos encarnados Instruir os homens auxiliar-lhes o progresso melhorar suas instituições através de meios diretos e materiais Quando fala meios diretos e materiais é, por exemplo, esse banho esquecido Esse banho esquecido Então eu observo a criança estava passando mal Qual seria uma solução boa? Vamos dar um banho Isso é coisa de mãe Vamos dar um banho para ver se melhora Vamos fazer isso Mas ali naquele momento que a criança estava prostrada daquele jeito todo Uma medida higiênica e uma medida saudável que seria o banho foi esquecida As pessoas queriam que o plano espiritual devolvesse àquele companheiro a benção da saúde mas sem tomar nenhuma providência E aí foi que naquele momento o Espírito veio orou deu o passe mas ensinou aos companheiros como fazer é sempre E ficou a lição E ficou a lição Porque muitas vezes eu procuro a espiritualidade para fugir ao trabalho dos braços E aqui está meio direto e materiais Gente Ah, eu posso orar para a rádio estar sempre no ar? Posso e devo Mas quais são os meios materiais porque eu posso pelos quais eu posso ajudar a rádio? A gente tem Clube da Fraternidade as contribuições Naquele momento agora a gente está gravando está em momentos de pandemia não ter os almoços fraternos o bazar por enquanto mas a gente pode de repente começar a ajudar nisso Divulgar Então naquele domingo eu vou almoçar na rádio Rio de Janeiro vou aproveitar e confraternizar lá Ah, mas o que que eu posso fazer? Eu posso ajudar financeiramente no almoço eu posso fazer isso Ah, mas sabe de uma coisa? Eu sei fazer uma sobremesa ótima e como eu estou em dieta eu estou com cuidado Sim, se eu fizer aquela sobremesa eu vou comer tudo não vai ser bom Então o que que eu vou fazer? Vou aproveitar levar pra rádio Rio de Janeiro e compartilhar com os companheiros aquela receita de excelência Isso é meio direto e material gente Ah, minha casa Ah, meu Deus do céu né o cômodo tal está uma bagunça Ah, meu Deus me ajude eu posso pedir a Deus força, coragem vontade que fortalece-me isso mas eu vou ter que começar a organizar aquilo é direto e material Ah, fulano está tão doente eu vou lá vou lá para levar a pressa minha visita fraterna o passe a água tudo bem mas aí eu chego lá e eu estou falando nas visitas particulares e vejo que o fulano não tem dinheiro para comprar aquele remédio ou até que ele não sabe ele não sabe que ele por ter aquela doença que exige remédio de uso contínuo existe uma lei em que ele pode pegar esse remédio na farmácia popular olha o meio direto vamos orientar vamos ver através do documento dele da receita médica como é que ele pode fazer isso e houve um momento até que esse remédio chegavam a casa através do sistema do correio olha o ajudar de um meio direto e material então eu vou pedir o plano espiritual ajuda para aquele enfermo vou pedir sim devo pedir que as bênçãos da saúde do equilíbrio cheguem até ele mas que eu não me esqueça da parte que eu posso fazer para ajudar a Jesus na cura no auxílio daquele irmão é isso que ele pode fazer então eu não preciso estar recorrendo sistematicamente aos amigos espirituais quanto a deveres que são do caminho comum não preciso fazer isso não preciso fazer isso não preciso fazer isso vamos deixar olha o que ele fala eles são igualmente ocupados enfrentam problemas maiores que os seus será que a gente pensa nisso Maria Dolores ela fala numa poesia ofensores ela fala assim ó também nós além do mundo buscando as luzes supremas atravessamos problemas exames de amor e de paz alma querida o ofensor é sempre quando reponte deserto pedindo ponte angústia esmolando amor mas eu gosto muito quando a Maria Dolores fala que mesmo os desencarnados tem problemas que a gente às vezes acha que a função do desencarnado é resolver o nosso problema ignorando que eles também tem ela fala exame de amor e de paz claro claro eles vão ter que examinar a sua própria trajetória eles vão ter que tomar resoluções vão ter que planejar a sua própria vida a vida dos seus amores tem essas questões eu estava lendo o livro Valério um caso de obsessão é um livro que vem através do médium Emanuel Cristiano em que aparece lá um obsessor com muita dificuldade muita dificuldade mesmo e num determinado momento e ele é assim é considerado um líder das trevas mas ele vem num determinado momento numa comunidade muito pobre e ele encontra o próprio filho que está reencarnado num corpo disforme cheio de dificuldades olha só gente e ali ele chora então mesmo ele sendo aquele líder trevoso o fato da reencarnação daquele filho é um motivo de dor para ele e eu estou falando do lado mal do lado positivo a gente acha que o espírito por ser seguidor de Jesus não tem nenhum problema pessoal particular para resolver ele tem que ficar à nossa disposição para nos orientar como se fosse babar olha só gente tem que pensar nisso e até respeitar o tempo do outro então vem André Luiz falando eles são igualmente ocupados enfrentam problemas maiores que os seus detêm responsabilidades mais graves e imediatas olha só doutor Bezerra de Menezes que é o mais chamado ah doutor Bezerra a gente acha que a responsabilidade dele não é grande e a gente sabe que o doutor Bezerra o amado doutor Bezerra que a gente fala do Kardec brasileiro ele não detém resoluções só na área da saúde a gente sabe que ele é um dos coordenadores do movimento de unificação a gente sabe que ele como muito ligado a Maria de Nazaré ele trabalha nos projetos de pacificação a gente lembra quando houve aquela questão lá na comunidade do Alemão bem séria tudo isso estava doutor Bezerra à frente da equipe socorrista então vamos prestar atenção meus amigos prestar atenção ao trabalho prestar atenção ao envolvimento prestar atenção ao outro porque muitas vezes pelo egoísmo o foco está só em mim mesma e nas minhas necessidades mas vamos olhar se é lícito naquele momento eu ocupar quem já é tão ocupado por algumas questões que eu facilmente vou resolver quando eu falo facilmente eu não estou querendo dizer que seja sem trabalho eu vou resolver sim se eu trabalhar o meu pensamento o meu sentimento a minha vontade o meu empenho a minha coragem mas afinal de contas eu não estou reencarnada para trabalhar as minhas virtudes então está na hora de eu me trabalhar então eu vou ler desde o comecinho porque a gente foi passando em pedaços e às vezes a ideia se perde olha só não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinho deveres que lhes competem no caminho comum eles são igualmente ocupados enfrentam problemas maiores que os seus detêm responsabilidades mais graves e imediatas e você nas lutas vulgares da terra não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhassem funções de amaceca é isso é bem amaceca seria aquela babá não é? então a gente não vai ter coragem de fazer isso na luta vulgar com o encarnado porque é gente que aquilo que eu não faço com o encarnado pela educação porque não fica bem é o cismo de fazer com o desencarnado o que que passa pela minha cabeça nesse momento? é algo para pararmos analisarmos e pensar e decidir sensatamente porque é isso no livro dos médiuns fala essa questão quanto a identidade dos espíritos que muitas vezes eu quero que o espírito prove que é ele mesmo quando no capítulo 26 que fala sobre essa questão de perguntas que se podem fazer aos espíritos no item 288 perguntas simpáticas e antipáticas aos espíritos na primeira Kardec pergunta os espíritos respondem de boa vontade as perguntas que lhes são dirigidas ele diz conforme as perguntas os espíritos sérios respondem sempre com prazer aquelas que tem por objetivo bem e os meios de vos fazer progredir eles não dão ouvido às perguntas fúteis então muitas vezes a gente quer ocupar os espíritos com questões fúteis e aí ele fala na segunda pergunta basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria ele fala assim não isso depende do espírito que responde e aí na terceira quais são as perguntas particularmente antipáticas aos bons espíritos olha que coisa séria gente todas as que são inúteis ou que são feitas com o objetivo de curiosidade de experiência então não respondem a ela e se afastam e aí ele vem dizendo nesse capítulo que a gente muitas vezes uma pergunta que a gente não teria coragem de fazer a Galileu quando está encarnado ele está desencarnado e a gente faz e isso vem do que? da nossa ignorância do conhecimento de quem somos nós da nossa identidade enquanto espírito então gente vamos respeitar o tempo do outro vamos respeitar o tempo do bom porque o tempo do bom é utilizado no bem e o bem não pode ser desperdiçado pela nossa comodidade vamos perceber que estamos encarnados para trabalhar nos trabalhando e que o salário desse trabalho é altamente compensador vale a pena vale a pena meus amigos e aí ele encerra esse capítulo falando assim não espere a morte para solucionar as questões da vida nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender porque estamos excessivamente distante do céu então aquilo assim ah isso aí eu só vou resolver quando eu desencarnar quando eu desencarnar eu resolvo isso agora não dá gente quando o nosso corpo morrer a gente vai continuar sendo a gente mesmo não tem disfarce então é bom a gente começar a resolver agora aquela história ah mas eu não posso aprender porque eu sou muito velha minha memória não dá olha só o corpo pode estar falhando mas nós espíritos estaremos sempre prontos a absorver o melhor então vamos aproveitar o nosso tempo vamos aproveitar porque a gente vai ter que aprender o que eu não aprendo agora eu vou aprender depois porque a gente sabe que é imperfeito o nosso conhecimento é incompleto a gente não é anjo a gente não é um espírito superior que tem a grande ou toda a bagagem então é bom que a gente faça aos pouquinhos no aproveitamento desse grande recurso que é o tempo e aí André Luiz encerra dizendo a sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas e sim uma porta mais larga de acesso a nossa própria consciência então o corpo vai morrer a gente vai desencarnar a gente vai estar face a face com a nossa própria consciência convém acertarmos convém acertarmos as contas os nossos ponteiros o nosso relógio com essa que nos dá muita felicidade quanto eu sou feliz quando eu tenho a posse necessário e quando eu tenho a consciência tranquila e a fé no futuro e a consciência tranquila meus queridos é fruto do cumprimento dos nossos deveres e um dos deveres que eu tenho na terra é o que? é aprender é não postergar é não adiar é resolver as minhas questões que são fundamentais para a minha felicidade então amigos que todo o tempo seja de aproveitamento que o nosso movimento de gratidão profunda a Deus seja o aproveitamento das horas do minuto não desistamos de aprender que a gente tenha que ler cinquenta vezes o mesmo trechinho do evangelho mas que aquele trechinho fique guardado em nós que a gente tenha que ler duzentas vezes o livro dos espíritos falando que somos imortais mas que isso faça sentido nas decisões na movimentação da nossa vida e com certeza a gente pode vai chegar no plano espiritual muitas vezes com a consciência assim puxa não fiz tudo mas pelo menos o que eu consegui aprender como prioridade da minha vida como aproveitamento da minha encarnação e isso eu consegui então amigo que a gente pense muito nisso porque com certeza a proteção de Deus e a dos bons espíritos corre na razão direta em que a gente está buscando essa melhoria essa valorização muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz Estudo das Obras de André Luiz Estudo das Obras